Fala pessoal, tudo bem aí? Aí ó, tá quase ficando pronto Já dei uma lavada nele Ó, uma viatura que não tá ficando Mas eu resolvi fazer esse vídeo só pra dar uma dica pra vocês Cara, que acho que pra quem é Zé Frizinho e gosta de lavar o carro em casa Não pode faltar, cara, não mesmo Fiquei impressionado com essa toalha Essa aqui eu comprei no mercado do Car Eu não lembro o preço Mas eu vou falar uma coisa pra você Lavei o carro inteiro com essa bucha aqui Isso aqui eu já tinha mostrado pra vocês É baratinho isso aqui, acho que é 10, 12 reais E essa falando, acho que é 20 É uma dupla face Isso aqui economiza muito shampoo Tá esfregando aí, chegou aquela parte Você só aperta ela assim, já vê Então você economiza muito shampoo Você consegue fazer muito mais partes do carro Sem estar enfiando a luva no balde E isso aqui Sensacional Comprei ela no mercado car É da Solo Eu sequei o carro inteiro Inteiro Sequei o carro inteiro Ela tem dupla face Sem precisar torcer Queria ter feito um vídeo na hora Tudo bem que eu lavei o carro Depois fui lá dentro Fiz um Uma outra Ele deu uma escorridinha Mas Depois eu vim secando Com cada pé Essas portas Os vidros Eu sequei o carro inteiro Sem precisar Torcer Então Para você que é Zé frisinhagem E mantém uma caixa de De Produtos aí Para limpar o carro final de semana Tem que ter Pode comprar Pode comprar Recomendo É muito boa Comprei no mercado car Mais uma vez Então é merchan Não estou ganhando absolutamente nada com isso É só uma dica aí Para a galera Que quer Fazer o negócio Fazer De forma barata Só que depois Só vou Evitar de lavar Não sei Para manter isso daqui Sempre fofinho Assim Mas ela é muito legal Tem um lado Que é bem Filpudo E o outro lado Parece uma microfibra A luva também Então Quer manter a viatura Carro Lavada No final de semana Pode comprar essa dupla aí Que é fantástica Pode comprar Sem medo Você vai ser É só alegria A patroa vai deixar de Puxar a sua alegria Ah Fica Sujando meus panos Minhas toalhas Aí ó Não precisa mais não Depois só pode dar uma lá Enxaguada nela Acho que não pode ficar torcendo né Dá uma enxaguada nela E põe para secar Bele? Então tá aí Amanhã vou fazer A lavagem de motor Já soltei o vídeo 1 Já tem o 2 pronto Que o 2 Vai dar limpeza Dos plásticos Olha aí como é que eles ficaram E eu vou Colocar para vocês Já lavei bateria Lavei bateria Lavei Então o 2 já tá pronto Deve ir amanhã no ar E amanhã eu faço a lavagem Do motor mesmo Mas já aproveitei Já lavei o carro Deixa ele Bonitão Bele? Forte abraço Valeu Ah Para quem não sabe De que vídeo Que eu tô falando aí Tem aí uma playlist Só dicas de lavagem E os vídeos Desse carro Tá indo aí Tá entrando Nessa playlist Tranquilo Forte abraço Valeu Sucesso Tamo junto Ok Tchau